Música 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 Isso aparenta é um absurdo! Música Boa Natal! Vamos tomar um arco! Compartilhar! Você quer beber? Você quer passar? Você quer passar? Você quer passar? Eu não sei de onde você está. 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 Ei, meu papão! vá desenhar ae ajude v$ vai ae vai ae ae Música 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 E eu te amo, e eu te amo, eu te amo, eu te amo